E aí galera, como que cês tão? Saca só como que tá a gente de Sonic aqui Fingindo que somos o quê? O quê? Uma estalta! Estalta da piscina, vamos ver se a gente se dá bem E aparece alguém aqui nessa piscina Pra gente fazer alguma coisa bonita, né galera? Eu não tô igual o Cristo de braço... Ah! Ai meu Deus do céu! Eu vou fingir que eu sou uma estátua Quem que é essa? Quem que é? Quem que tá aí? Eu vou fingir que eu sou uma estátua Quem que tá ali, galera? Meu Deus! O que que caiu lá? Eu vou ter que ver, eu vou ter que ver, Sonic, passa aí por baixo Você consegue... Não, Sonic, Sonic, Sonic Meu Deus do céu, galera, vocês viram alguém caindo lá? Olha quem tá ali! Olha aqui! Eu vou fingir que eu sou uma estátua Sonic, eu vi você, Sonic Não viu nada, eu sou uma estátua Ai, eu sou uma estátua, paralequina Paralequina, paralequina, paralequina Eu sou uma estátua Eu peguei esse helicóptero Mas eu não sei dirigir Calma! Eu vi que você não sabe dirigir Porque você jogou esse helicóptero na minha piscina Ah, mas eu achei ele tão gostoso Ai, eu queria testar Sentar no banco dele pra eu ver como é que seria Como assim um helicóptero gostoso? Ele tem gosto do quê? Ah, de marshmallow Galera, como que um helicóptero vai ter gosto de marshmallow? Deixa eu ver, pera aí O marshmallow é o queimado, né? Olha a fumaça que tá saindo aqui Você tá criticando uma mulher, seu machista? Claro que não! Claro que não, meu! Eu falei, sai fora, sai fora Eu vou correr da Arlequina, Arlequina, Arlequina Eu vou te pegar, Sonic Arlequina, eu tava... Eu tô com a minha aranha Eu tô com a minha aranha fuma que eu tô aqui nessa piscina aqui Essa bosta dessa piscina é a piscina do Sonic E eu tava pensando em alguma coisa que eu posso encher essa piscina Mas não com helicóptero, né? Ah, deixa eu pensar Ah, eu acho que você pode encher essa piscina de uma coisa muito boa e muito linda Ah, o quê? É, por exemplo, marshmallows? Não, euzinho Ah, gracinha Tá, se acha toda bonita Mas como que a gente vai encher a piscina com uma Arlequina só? Com a minha super helicóptero e mega máquina de clones Ah, mas como que a gente... Aonde que fica essa máquina de clones? Galera, como assim? Eu não tô criando isso Tá, mas... Tá, mas a gente... A gente vai ter que consertar esse helicóptero Porque ele tá quebrado, né, Arlequina? É verdade Eu tenho uma forma boa de consertar ele Não! Arlequina! Você estragou o helicóptero Ai, meu Deus do céu Galera, eu já sei o que eu vou ter que fazer Eu vou ter que achar um outro helicóptero desse pra fazer clones de Arlequina Mas pra isso eu vou ter que achar o Homem-Aranha ou alguma coisa assim Ah, maluca Eu tô aqui te esperando, seu vagabundo Tá bom Eu vou dar um jeito de conseguir um helicóptero desse E a gente vai fazer um clone de Arlequina, beleza? Procura o meu boss, Spider-Man Ele sabe onde encontrar tudo Aquele lindo, gostoso, maravilhoso Ah, tá bom Você sabe onde eu posso encontrar ele? Sim Lá na Spider- Caverna No esgoto No esgoto Entendi, eu vou pra casa não Ele é pobre demais Spider- Caverna no esgoto Olha que normalmente quem fica lá no esgoto é o Hulk e o Uber Mas tudo bem Eu vou ter que ir lá no esgoto, galera Pra ver se eu encontro esse tal de Homem-Aranha na Spider- Caverna Deixa eu... Eu vou passar por aqui E eu vou, de um jeito, chegar lá Ah, galera Misteriosamente eu tô caindo Ah, abre o paraquedas Abre o paraquedas Abre o Sony queda Sony queda, Sony queda Vamos dar certo Uou, conseguimos, galera Paramos bem no esgoto Mas, peraí Agora eu tô com medo Eu vou pegar uma arma aqui Porque se sair um monstro daqui Vai levar tiro na cabeça, hein O Homem-Aranha O Homem-Aranha tá ali O que ele tá fazendo caído? Mano, será que ele tá bêbado? Será que ele encheu a cara e tá bêbado aqui? Ô, seu Homem-Aranha Eu vou dar um tiro Eu vou dar um tiro na bunda dele Ah, ei Só foi eu falar que você levantou, né Não, não A tua mãe Claro que é o Sonic, né Eu tô um pouco bêbado Meu Deus do céu Ele tá bêbado Ô, Homem-Aranha Calma Olha pra mim, Homem-Aranha Meu Deus do céu Olha as pegadas dele, galera De farinha Eu tava pisando a farinha Eu acho que não é bêbado, não Calma, cuidado Cuidado, Homem-Aranha Cuidado Vem pra luz Vem pra luz Vem pra luz Você precisa tomar um banho gelado Você vai ter que cair na água do esgoto aqui Chega aqui Vai lá na água do esgoto Vai na água do esgoto Galera Tomou Tomou um banho gelado Ei, seu Homem-Aranha Eu conversei com a sua namorada Arlequina E ela falou que você tem a solução Meu Deus do céu Solução pra quê? Pra que a solução? Aqui, ó Pra isso Ei, Homem-Aranha Meu Deus do céu Tá bêbado mesmo, galera A gente precisa encontrar um helicóptero que faz clones de gatinhas Ele tá vendendo Ele tá vendendo soco, mano Cadê o helicóptero? Eu vou atrás dele pra ver se a gente encontra esse helicóptero Cadê o Homem-Aranha? Olha, ele tá ali Ele tá ali Eu vou analisar ele de longe Eu vou analisar ele de longe Vamos ver o que ele vai fazer Cadê esse helicóptero? Aonde que ele vai encontrar esse helicóptero? Ah! Apareceu Simplesmente, misteriosamente, apareceu um helicóptero na frente dele Eu não vou deixar ele dirigir, não Homem-Aranha, você que vai dirigir o helicóptero? Posso pilotar Meu Deus do céu Eu não vou conseguir de jeito nenhum que ele dirija, galera Posso dirigir? Você é piloto ou eu piloto? Eu piloto Galera, eu quero ver como que vai ser Esse Homem-Aranha bêbado pilotando nosso helicóptero Saca só Eu nunca piloto em um helicóptero Meu Deus, cuidado, 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 flying bravo Cuidado, 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 cuidado Não bate na ponte, não bate na ponte Isso, Homem-Aranha, cuidado Não! Não, Homem-Aranha, não! Não, olha, vai bater a bunda do helicóptero Ele tá totalmente bêbado Não, 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 não Meu Deus do céu Vinte minutos depois Para perto da piscina aí A gente precisa fazer clone de arlequina, Homem-Aranha Aí, ó, essa piscina aí, ó Não, Homem-Aranha, não, 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 não Cuidado, 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 cuidado Não, não Não, 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 não Homem-Aranha, não Isso não é um carro Vira a bunda do helicóptero na piscina Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que fazer isso, galera Cadê? Pera aí, agora Pera aí, tem que colocar Meu Deus do céu Ele tá totalmente bêbado Tá, a gente precisa aqui Deixa eu colocar a bunda dele na piscina Essa piscina é muito pequena, Homem-Aranha Eu vou botar naquela do lado, Ale Desaparecendo o Taz Olha aqui, ó Aqui, ó Tem uma gatinha aqui, Homem-Aranha Cadê? Tá aqui, ó Acabei de matar ela Aqui, ó Pronto A bunda do helicóptero tá na água E agora a gente precisa fazer clone de arlequina Como que a gente vai fazer, Homem-Aranha? Basta você fazer aqui uma magia Agora o efeito do álcool passou Passou Ainda bem que você tá melhor, tá? Agora a gente precisa Não sei como que vai fazer Pra fazer clone de arlequina Encher essa piscina de arlequina, Homem-Aranha Eu acho que a gente vai ter que tacar Muita, muita, muita Muito gás lacrimogêneo Dentro dessa água E muita bomba explosiva E depois explodir tudo Daí as arlequinas vão começar a chover dos céus Tá, vamos ver Vamos ver, vamos encher aqui Tá jogando gás lacrimogêneo Água benta na minha cidade Eita programão Fica esperto Vamos vendo Vamos ver, vamos ver Tá, tô enchendo, Homem-Aranha Tô enchendo Igual você falou Deixa eu botar explosivo Pronto, tá enchendo Tô enchendo de explosivo, Homem-Aranha Não sei se ele vai funcionar Porque ele tá caindo dentro da água, né, galera? Meu Deus Ô, ô Galera Tá aparecendo Mano, olha quanta elegrina A gente Caraca Tá enchendo Os clones do helicóptero Tá dando Ela morreu Galera Agora Meu Deus, tem uma arlequina Meu Deus, ela caiu na água Galera, olha quanta arlequina Que tá aqui dentro da nossa piscina Nós enchemos uma piscina de arlequina Mano, que sensacional Galera, esse Homem-Aranha é doido Esse Homem-Aranha é doido Ela ainda tá sentindo aqui Olha quanta Olha quanta debaixo da água, galera Mano Esse vídeo foi sensacional Um dos mais massa que eu fiz Galera, é sensacional Comenta aqui embaixo Outro herói Ou outra pessoa Que você quer que a gente coloque Aqui dentro da piscina E faça uma piscina cheia delas E segue o Brick Que é o primeiro canal na descrição Que é o nosso Homem-Aranha bêbado Galera, saca só Vamos lá então Nossa piscina de arlequina Beijo pra vocês Até mais E bye